Fala pessoal, fala meu povo, estou eu aqui com mais um trabalho né, esses macaco-aranha né, coisa linda da natureza né, fica até o final para você ver a bagunça que eles fazem aí. Obrigado né, você que escreveu na última semana né, muito obrigado você que acompanha o canal e espero que esteja gostando né, os últimos inscritos aí do canal né, é muito bom ter vocês e fortalece muito nosso trabalho. E aí na parte da manhã né, ele tá pegando solzinho né, para se aquecer né, a parte da manhã, olha que bacana né. E aí muitas vezes você vê ele na beira do lago tomando uma aguinha, olha que bacana essa cena né. É, ele tem um forte até grande né, e essa cauda grande dele, você vê, serve como a quinta pata, para se agarrar, subir melhores na árvore. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto